E com o objetivo de alertar a população a respeito da realidade de quem comete suicídio no Brasil, mal que ocupa o primeiro lugar no ranking latino-americano da depressão, alunos de uma faculdade particular de Varzegrande participaram de um evento para dar visibilidade ao tema. Primeira causa de morte por ato de violência no mundo não são os acidentes de trânsito, os homicídios e nem os conflitos armados, mas os suicídios, as marcas internas não deixam Antônia esquecer a dor que quase terminou em tragédia no ano de 2005. Foi esse motivo que levou essa aluna de medicina a ajudar outras pessoas. A gente percebeu que a necessidade de se falar sobre o suicídio, de se falar desse problema, aqui dentro da faculdade de medicina é muito grande. A gente vê em pesquisas o número cada vez maior dos alunos de medicina que estão cometendo suicídio e aí nós do SCOME, como uma entidade do IFMSA para a educação médica, vimos, fizemos um balanço no nosso grupo sobre a necessidade e a importância de abordar esse tema. O Conselho Federal de Medicina emitiu um alerta às universidades para um acolhimento específico sobre esse problema. Diante disso, um grupo de alunos de medicina de uma faculdade particular da capital montou um simpósio para se capacitar. A Luane é uma das alunas que estão à frente do projeto. Ela se sente honrada em estimular a vida em quem não tem mais esperança. O objetivo do simpósio é tentar conscientizar da melhor forma, tanto o aluno como eu como ser humano, eu como tendo pessoas na família que sofrem por depressão ou que às vezes têm ideias suicidas. É tentar que essa sementinha fique no coração das pessoas para que alguns preconceitos sobre esse assunto caiam e que as pessoas se tornem mais conscientes. O suicídio é uma questão de saúde, uma epidemia silenciosa. A cada 40 segundos, uma pessoa tira a própria vida no mundo. Somente em Cuiabá houve um crescimento de 50% em relação aos anos anteriores. A incidência de suicídio está cada vez mais crescente. Inclusive o Conselho Federal de Medicina emitiu um alerta, não somente para as faculdades de medicina, mas para que todos os médicos tenham essa atenção especial para essa prevalência cada vez maior de suicídio na população, para que eles entendam a importância de abordar esse assunto com o paciente durante a consulta, para que ele saiba o encaminhamento correto, para que ele comece um tratamento, para prevenir esse desfecho final que é o sofrimento tão grande da pessoa. Então isso é algo que o Conselho observou, essa demanda, e tem pedido para que as faculdades abordem isso de uma forma mais contundente. Os especialistas explicam que algumas pessoas podem pensar em suicídio por não encontrar saída em certos problemas. O suicídio é uma consequência séria, decorrente de várias doenças emocionais e psicológicas, mas tem tratamento. A gente não tem noção, a população não tem noção do qual a incidência de suicídio e o qual grave é isso. Para você ter noção, 34 pessoas tentam suicídio por dia.